aah... desculpa o atraso ah eu tava fazendo um negócio e não consegui terminar ah... Oi gente, tudo bem? deu tudo certo deu tudo... o que, o gato? o gato ta bem? me diz que o gato ta bem Dali Meu deus, eu to muito feliz Dary Ah, eu to muito feliz Pelo gatinho de fralda Coisa boa Coisa boa Dary Puta merda Que alivio hein Ai meu deus, ai meu deus Ai meu deus Quem vai ser Mas tu tá querido porque eu te paguei hoje Ele precisa ficar internado até amanhã Daí ele volta pra casa Coisa boa, coisa boa Amanhã já vai estar Com vocês Olha o Bart, o Bart tá muito feliz em ouvir isso Né Bart? Tu tá muito feliz pelo gato Do Daer, né? Ele não tem mais pedra no rim Já pensou se tu tivesse pedra no rim? Tu não ia gostar Ele tá feliz, ele tá feliz Ah, oi Guimi Tu trocou Trocou o nome de usuário? Ok, tá Vamos botar um ID Tá, ah, peraí Nossa, por que eu tô tão Pensa Meu Deus, por que eu tô tão pra cá? Não fico aqui normalmente Mas hein Ó Ok Tá ok? Aqui tá ok? Mais? Mais? Ah Ah, meu Deus do céu O combo clássico Wide mais mudar de voz Ok Meu nome antigo As pessoas confundiam tudo Ah, ok Justo, justo É, eu não Eu fiz exatamente a mesma coisa? Ok Ok Tune Auto-tune Está ligado Ok 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 Meu Deus, ele tá horrível Tô vendo o pessoal comentando sobre coisas que nem aconteceram Ah Ah Ah, é verdade Deixa eu ativar a boleta falando nisso Eu tinha desativado Pra live do fim de semana Mas esqueci de ativar ela ontem também Ontem tava sem a boleta Poxi Ah Pontos do canal Coleta Pronto Está ativado Ah, gente, como é que tá o Como é que tá o sync da imagem, da minha voz, tá ok? Deixa eu botar umas palmas pra vocês aqui Aqui, hein? Ah 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 E aí, Mela Boa noite Boa noite Ah Ah Ó, a gente tá um pouco atrasada Não vi como é bom As pessoas sempre falam bem, nunca com alguém Vamos descobrir, né? Eu gostei do primeiro dos dois primeiros Espero que esse aí seja bom também Espero que esse aí seja bom também Espero que esse aí seja bom também Ah Talvez eu surte loucamente nessa live do Qualquer três Ou seja, se eu não vai jogar o Newplay 2 Ok Tô um pouco atrasado Eu notei, quando eu vou editar essas lives de Donkey Kong, eu notei que as vezes ele entra em Sidesync, deve ser por causa que eu to botando delay artificial, aí não deve ficar perfeito o tempo todo pra todo mundo, tenta jogar valor aí em cima, tempo pra recusar a partida, tô morrendo puta, nem tem botão de recusar a partida, olha os caras se esforçam pra não entrar na partida, que merda hein? Ok, tá, eu sei que eu falei ontem que a gente ia começar com, ah pera, tem outra coisa aqui, isso aqui, isso aqui tá errado né, deveria ser 4, ok, aprendi como desativar aquele kit do botão indo machucar, uuuu, ótimo, ótimo, como é que faz? Gincana no Twitter? Ok, boa sorte Mad, boa sorte o time do Mad, esqueci de ir almoçar, agora eu cheguei às 7 da noite, vamos começar lá, beleza, então vamos dar ali, então vamos dar ali, aqui ó, ah pera, eu tenho que botar o ID aqui nesse aqui também, ok, ai meu Deus, meu Deus, as coisas não tão, as coisas não tão igual, minha cara tá pro lado, pra um pro lado, pro outro não tá, toda hora do almoço, ok, e ai Berk? Chegou bem na hora que a gente vai começar, deixa eu tirar a música já aqui, vamos começar, né, eu falei que a gente ia começar com Luigi Poker, mas eu não terminei o layout do DS, então a gente não vai fazer isso hoje, mas pra próxima live, ai eu já, já vou tá com, já vou tá com tudo pronto, eu prometo, ok, vamos dar ali, pois é só um, hum, não era só o mesmo do 3DS não, porque o, o 3DS é a tela de cima, ela é widescreen e o DS ela é 4 por 3, ah, vamos lá para o nosso Donkey Kong Country, vai lá para a lista de jogos, ai, na barrinha vermelha, pô, tá, na seleção de jogos, aqui, já, já caguei, aqui na minha settings, né, oh, game screen 4, pixel perfect, que que é pixel perfect, eu posso botar um filtro de TV de tubo? Ah, não, é isso aqui, imoveu os botão, jóia, que que é pixel perfect? Qual é a diferença entre os botões? Ah, que isso aqui é tipo, porque o formato do Super Nintendo não é 4 por 3, o formato do Super Nintendo é um pouquinho mais achatado do que o 4 por 3, tá, eu quero igual ao original, né, pô? Vamos ver. Olha só, o que que tá, como é que tá agora, peraí, agora ele fica numa, numa caixa, não, peraí, E no 4 por 3 fica, fica maior, ah, hum, 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 não sei, os dongs foram feitos em 4 por 3, ah, 8 por 7, parabéns Nintendo, assim ó, sensacional, Tá, me deixa, então, eu, bom, eu posso deixar ele assim agora, ah, ok. Chegou antes do dongo, Rafael, a gente tá, a gente nem começou o pick-ross ainda, nem abriamos trabalhos ainda, hein, ah. Eu vou fazer uma área que a gente fez, a gente fez Wario da ultima vez, né? Vamos fazer um marzinho. Agora tá bonito, né? Saudades Chrono Trigger. Eu nunca joguei Chrono Trigger, sabia? Também, assim como Donkey Kong. Eu nunca joguei Chrono Trigger. Eu tenho certeza que vai ter mais gente bem chateada com isso. O que vai ter experiência? O que eu estou comendo? Ah, eu consigo seguir a foco de Grono Trigger, ok. Uhhh. Não é isso. Vai, 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 vai. Tá. Uhhhh. Tres, quatro, cinco, sete, cinco, sete, seis, sete, nove... Sim, é. Já é bom que eu treinei, não cheguei a terminar, é que não tem tipo uns 16 finais diferentes pra uma trigger, não tem um final que tu pode pegar tipo logo no inicio do jogo, foda-se. Ahn, 3, 3, 5, ahn, ok, humn, eu só mais cronocross, me terminei também, eu também não ganhei cronocross, aí ó, ah, esse aqui é um, humn, 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 humn. Humn, 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 um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, daí aí eu tenho que não é. Joia! Você me marcou eu não tenho legislador, a gente, a gente conserta isso um dia. 14 finais diferenciando o modo esse, meu normal só tem 3 Ah, é só 3, tá, ok Tá, mas eu diria, tipo Não é uma diferença tão grande De 8x7 Pra 4x3 Então, tipo, eu não fico tão chateado De esticar eles um pouquinho Pra 4x3, sabe Pra todos os jogos em 8x7 Outra coisa seria esticar 4x3 Pra 16x9 Aí já é um bagulho que eu não Não apoio muito fazer Ahn 4x3 5x6 3x3 Não é 4x3 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 Tem 2x3 5x3 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 5x4 6x3 5x3 6x3 6x4 7x3 6x3 7x3 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 8x3 9x3 8x3 8x3 7x4 9x3 9x3 9x4 10x4 8x4 Aqui mesma coisa 2, 1 aqui eu já não posso saber, eu não sei se é ou não Eu tava querendo um JRPG pra jogar e falar que Chrono Trigger é fantástico Eu só vi as pessoas falarem bem de Chrono Trigger Hummm 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 Ah, aqui é 6 mais 3 6 Não é Joia Agora Ah 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 esse aqui foi tudo Olha só Que beleza Hummm 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 Tá, tá Ok, 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 ok Hummm É só que gás Pois é, é curto Ai, ó O que que eu falei sobre poder ser esses dois aqui, ó Falei, eu falei Falei, não falei Falei sim 1 1 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 8 9 9 10 9 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 15 14 15 15 Um segundo, um segundo Não, isso é o Thin Não, oh meu Deus, ok Ok, eu estou normal novamente Tentando decifrar o que diabo é isso? Pois é Eu não tô enxergando nada ainda não Ahn Deve ser, né? Deve ser Vocês acham que é? Alô? Controle? Será que é? É Ok, tá Isso foi um chute Mas foi um chute educado Então assim, ó Eu acho que tá valendo Tá Valendo Sim 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 Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Eu tô tão confuso Dale, dale Bora almoçar Bora almoçar A única coisa que eu tô me lembrando é o bichinho de Space Invaders bem vagamente Aguardar É uma panela com um escorpião dentro Deve ser isso mesmo Deve ser isso mesmo Gente, isso é claramente É É tão óbvio Assim, gente Nossa Eu não sei como é que vocês não estão vendo Provavelmente é esse aqui Provavelmente é esse aqui É É É Tá, é Ele é simétrico Ele é simétrico Aham Isso é isso E agora É Agora Essa situação Uhum 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 Três, seis. Ainda não sei qual desses é. Inferno. Um, dois, um. Dois. Dois. Tá. Esse aqui também. Um, um. Ai, meu Deus. Um, dois, dois. Só pode ser isso. Só pode ser isso, na real. Um, dois, um, um. Então, três aqui. Ok, ok. Tá, então é sete aqui. Aqui é dois, dois. É uma casinha, é uma casa, é um estábulo. É um estábulo. Dois, dois, um. Deve ser esse. Dois, dois, dois. Aham. Três, um. Um, um, um. Três. Não é esse. Um, um, dois, um. Não é esse. Dois, dois, três, um. Não é esse. Um, dois, três, um. Não é esse. Um, dois, seis, um. Pode ser esse. E dois, dois, um. É esse aqui. Trigre no céu. Tigre, trigre. Trigo. Tigo, tico. É um tico. É um país da Europa. No final das contas, o Samu acertou, né? Aí, ó. Claramente, escrito cavalo. Cavalo. Tiago na selva. Ok. Cativeiro de um ovo-guará. Ai, ai. Ok. Vamos lá, então. Já fizemos nosso... Nossa partida obrigatória de Picross. Podemos ir. Pra... Ai, meu Deus. Eles estão em cima da logo. Oh. Ok. Do ano que eu nasci. Meu Deus. Esse jogo tem a minha idade. É alongamento... Ok. Donkey Dookam. Vamos alongar. Eu vou alongar o braço. Porque daí eu posso ficar... Sentado. Oh, meu Deus. Eu vi ele. Ele deu um 360 ali. Pô, de fuder. O plot de Donkey 3 Penelope. Entre problemas. Não é explicado. Mas é bem sem essa... 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 Dom Gideon. Foram pescar e desapareceram. Mamacos distintos. Oh, não. Então eu fui ver. Achou um bilhete. O robô do mal. Chamado Caos. Ah, meu Deus. Virou Sonic essa porra. Sequestrou o Dong e o Renato Aragão por motivos de sim. Ok. Ok. Muito, muito obrigado pelo resumo. É, Mad. Já matou todo mundo? Caca control! Ha, seu caca é minha. Ah, meu caca! Eu vou voltar meu caca. Eu vou voltar meu caca. Ok, tá. Sem spoilers de quem é o caos. Será que é o Capitão? Caralho! Será? Meu Deus! Quem pode... Quem poderia... Quem poderia vai lá? Com certeza não, né? Ok, tá. Ah, estéreo sim. Por favor. Hum, tantas opções. Francês, inglês... Ah, é só inglês ou francês. E se a gente jogasse em francês? E se a gente... E se a gente jogasse em francês? Eu acho que eu quero jogar em francês. Hum, je me mou de jeu. Ah, oui. Um jogador, por favor. Ah, um nome? Ah, sim. Ok. Ah, não. Não, pera. Eu achava que ok era o símbolo ok. Ah, tá. Pera. Ah... P... Não vai caber Penelope. Então eu vou só botar Penny. Abreviação de Penelope, né? Penny. Pene. Vai Penelope. Ah, meu Deus. Qu'est-ce que... Ah, Wrinkly. Bonjour. C'est moi. Je suis me... Wrinkly Kong. Le sonné é infernal depuis que les Kremlin... Se tu désireras sauvergarde ton grand-cuvain, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai remplacer et immortaliser les blocs de sous-machine. Uh-huh. Tá. Tu salva. Au revoir, Penelope. Uh-huh. C'est un décher pour les dossiers. Vocês sabiam... Vocês sabiam que eu sei falar francês? Pera, tem como mudar as cores? As cores do quê? Mudar as cores da Penelope? Oh, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Como é que eu mudo as cores da Penelope? Quero ler o cantando em francês no meu casamento. Tá bem. Como é que muda? Como é que muda? Apaga tudo. Tá, pera. Apaga tudo. Não, 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 não. Volta. Volta. Não. Volta. Como é que apaga? Como é que apaga? Aqui. Eu tenho que apaga todo o nome dela? Escreve color. Ah, ok. Eu tenho que voltar mais ou até aqui que eu volto? Tá. L, R, 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 R. Ah, co... Cool. Tem que apertar antes de dar o nome. Ah, droga. Mas daí agora eu já tô... Ah, porra. Tá. Tá bom, tá bom. A gente não começou ainda. A gente nem começou ainda. Tá tudo bem. Oi, Felipe. Não, a gente acaba... Vai começar o jogo agora. Nice, cool. Tá. Ok. É aqui? Onde é que eu... Tá, ele já tá em francês, o que eu gosto. Reset speed. É aqui que eu dou o... L, R, 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 R. Ó. Ó. Ah, ok, tá. Ok, tá. Isso foi o... Isso foi o Joy-Con driftando. Ok. Crashar o Nintendo Switch. É, tem um... Tem um código de vidas aí. A lista inteira de comandos. Deixa eu ver se tem aqui. D, R, 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 R. Digite lives. Ok, é só isso. Olha aí, lives é o que eu tô fazendo agora. Tô fazendo a live. Lives. Ok. Agora vamos dar ali. Ah, agora eu tenho que escrever o nome dela de novo. Penny. Penny. Ok. Sim, eu tô... Tô roubando. Vamos usar... Comandos. Ah, eu gostei da roupinha roxa. Gostei. Ó, tá combinando com a... Com a Wrinkly. Aí, ó. Dá ali. Se tu escreveu o Konami Code, aí todos os NPCs do jogo ficam agressivos e com a arma. Pene é aquele macarrão, não é? É esse mesmo. Na verdade, Pene é abreviação de Penélope, né? É só isso. É o urso. Aham. Vai. Entre. Isso é uma fase? Ah, isso é um urso Eu não sei o que é nada disso Por que tem francês? Por que é massa? Por que a gente não jogaria em francês? Ah, não, não, não Não era isso que eu queria apertar Tá, volta, volta Bom, agora a gente tem o Agora a gente tem o nosso amigo O barulho é esse? O Francisco? Ah, esse Francisco, mas a gente pode chamar ele de Chico, né? Só pra abreviar Ah, estou num barco Ok Tem como ir mais rápido? Tem como acelerar um pouquinho O que tem aqui? Oh Estourei a parede da caverna Oi Ah, Y, Y Ah Passarinho e banana Eu adoro a Penélope Ok Já peguei Já peguei uma banana Hype Sim Esse jogo que a gente simplesmente pega um nenê pra matar o jacarezinho O Chico Como joga isso no Nintendo Switch Com controle Segure B pra ir mais rápido Eu acho que eu tinha segurado B pra ir mais rápido Falar a verdade Nunca joguei esse Eu, eu, bom, eu também não Ok, tá, como é que joga mesmo? Tá, é Esses são os botões Ok, vamos dar Rato Ok Saia, rato Saia da minha frente Eu tenho que ir com... Ah Joga ele Tchau, Chico Ah Joga o Chico nele Ah Ele dá uma barrigada Ok Ok Entendi Ah, coletei 50 tolé Ah, sim Vamos lá Vamos coletar 50 tolé Coletei Oh Estouro Ah, tem que estourar o chão Ok Ah, eu tô ligado Que que são esses caras Ok Tá Tá Isso eu sabia Eu sabia desse cara aí Ah, então é Oh Eu achei que eu ia acertar São deles Meu Deus Eu tô achando todos os segredos Do jogo já Ah Eu quero bônus Eu quero bônus Me dá bônus Me dá bônus Me dá bônus Eu gosto de bônus Adoro bônus O nenê flutando Eu não vi Já pegou uma bitcoin Eu já peguei duas bitcoin Aqui, ó Já tô milionário Ah 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 Pega a banana As bananas Essas bananas não estão nem maduras O que que eu quero elas Oh Ah Vem cá Vem cá Essas bananas não estão com nada Essas bananas não estão com nada Pega o bitcoin Ah, esse é o bitcoin Ok, tem um B Agora eu sou Petit etolé Boa noite, Lucas Se chama investimento Deixa eu ver o Ah Ah Puta, Chico Ah, meu Deus É o Dumbo Y Y Oh Y Eu estou apertando o Y Nada está acontecendo Y Agora foi Atira nesse pássaro Meu Deus Era só um pássaro Muito gordo Ah, ok Tá Essa foi uma sessão Extremamente curta Com o elegante Ah é, Felipe Eu não Eu não Eu não falei De verdade Como é que é, né Se tu assina o Nintendo Switch Online Tu ganha Um emulador De Super Nintendo E de Nintendo Que tu pode Baixar no Switch E tem vários jogos Dentro Dentre eles Os Donkey Kong Country Um dela é L Ah, bom saber L é elegante Ah, Corset Calipotré Porté Aham Vamos lá Eu sei Eu entendi qual é o nome dessa fase Vocês não entenderam? Eu entendi Sério, que rato Ah Eu provavelmente deveria segurar isso Por mais tempo, né Qual é o seu ratos? Qual é o seu ratos? Ah A moeda urso Cadê a moeda? Moeda urso Moeda urso Chico Pega ela Muito bom, Chico Oh Pera que não tem assinatura Ela é Surpreendentemente Não é muito cara A assinatura Ah, não Mas tu pega Eu acho que agora Ficou mais cara Desde a última vez Quando eu assinei De novo Pra jogar Na live Os Donkey Kong Country Tava um pouco mais caro Da última vez Que eu tinha assinado Ah Mas ainda assim Eu acho que tá tipo É Sem pila A A assinatura anual Então é tipo Fica Ainda é menos de 10 pila Por mês, sabe Se tu pegar anual Eu não peguei anual Porque eu não sei se eu vou Eu nunca tipo Jogo todos Os meses Consistentemente Eu peguei uma de 3 meses Só Só pra jogar Na live Os jogos Ok Pô, tô arrasando Eu não sei nem Da onde veio Aquela vida ali Mas eu peguei Que isso Eu vi essa moeda aqui Aqui tem pro outro lado Porque Eu não sei Tem tantos caminhos Pra seguir Eu não sei Pra onde eu vou Isso aqui é Ah, isso é um bônus Ah, não Ok, isso é Problemático Vai lá, Chico Ou não Tá bem Ou o teu hitbox Pode ser um pouquinho Maior do que eu esperava Tudo bem também Todas as abelhas Foram transformadas Em robôs Pra não matar Mais abelhas Que bom Que bom Eu não gostava De matar as abelhas Protejam as abelhas Gente As abelhas São importantes Vem, Penel Ah Tá, tá Tá certo Ok Ah, porra Eu tinha Até uma vida escondida Olha só Não vou nem perder vida Aqui Ok Ok Não Tem mais Riconeronte Bocra Nesse jogo Ah Voz da Isma Guimi Tá bem Pera aí Voz da Isma Ativada Ok Crunk Puxa a alavanca Ou então A voz de Atumalaca Como a gente Estabeleceu ontem Eu odeio como eles dão Uma giradinha Pra frente Quando eu só aperto O botão de correr Pega a vida aqui Ótimo Eu adoro que Só tem uma vida Aleatória Ali Tá A hitbox Dessas abelhas É um pouquinho Maior do que Eu havia Antecipado Mas tudo bem Tudo sob controle Atumalaca Ativada Ah Trovei da Pies Aham Trovei da Pies Vamo lá Vamo Trovear A Pies Ah Porra Ah Pegamos o Bitcoin Ok Tá Esse aí é só pegar o Bitcoin Eles saíram e temos Dumbo e o irmão do Paraguai O argentino Ah Ok Eu sei que o Uruguai e o Argentino Se odeiam Eles se odeiam? Eu não sabia disso Aham N Oh A gente ainda pode pegar A gente ainda pode pegar Cadê o Bitcoin? Cadê o G? Me dá o G Droga Oh Sentiram a habilidade Ali Agora vocês sentiram a habilidade Agora vocês viram com Com quem vocês estão lidando Me acompanha Chico Tirei 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 Ah Oh 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 Droga Ele reaparece Né? Reparece Ok Ok Jóia Tá Tão leve Dá a sua moeda Aí Aí Pára aí Pô 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 Ah Vida Pô Pirei a vida O Cox O Cox Tem mais Funcionando Ele consegue Voar Dessa vez Porém Ao invés de Tocar Os Cox Não conseguia Voar Os Cox Voavam Já Oxe Ah Eu não Botei Time Não Com a voz Daísma Ah Droga Posso Me dar uns Treze Ah Ele conseguiu Fazer Porém De Tocar Ovo Ele tem A habilidade De Carregar Banho Ah Interessante Isso é Interessante Ok Oh Seu vengado Eu renguei Ah Isso é Pra salvar Vamos salvar Eu ainda preciso Pagar Pra salvar Ah Já deu Relação Aqui Vou Ver Ver Disciplinar Seu vengarde Só vengarde A gente vai A gente vai Pra Paraíso Nórdicos De Skyrim Eu toco A musiquinha Do Mario É o Castelo da Peach Evidentemente Essa música Esse veio antes Do Castelo da Peach Como é que O francês É tão rápido O cox é o bicho Do Ah O que não Subiu Ah Ok Ok Vamos lá Ela tá jogando O Mario Vai lá Chico Ou não 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 Droga Vai lá Pega o barril Pega o barril Ah Ah ele tá bem aqui Tá bem Já pegou no início Da fase Beleza Oh Eu tô fazendo Uma run Pacifista Eu posso nadar por baixo De todos os inimigos Eu posso ignorar a fase Ah droga Ah Ok Ah não Porra Peixe palhaço É um peixe palhaço Ah tem um bônus ali Eu queria Eu posso Sem hangar Que Eu podia ter A broma Especial do hangar Pra pegar o bônus Ah Tudo bem Tudo bem Ó Posso trocar aqui Ó Eu posso Uh Eu preciso De muita Concentração Pra ele Sai daqui Peixe palhaço Marlin Vai procurar Teu filho Eu peguei ele Toma essa Ok Ah porra Mas vem Como é que eu pego aqui Não Eu quero bônus Ah porra Vem cá Volta Vem pra mim Juntos Somos mais fortes Ok Agora Agora pra ser a dificuldade De pegar esse jeito Vem comigo Ou Ou não Tá Tchau Ah porra Não foi Eu jeito de ir embora Sai daqui Ah Eu estourei O peixe coroa É o peixe É o pitula Ah porra Ele também tem duas fases Só uma Ah ok Essa fase com o bônus Da quicada Oi Eu queria o bônus Da quicada Vivimos em um aquário Vivimos em um aquário De foder A gente nunca vai tomar um game over O que aconteceu A céu Tu tá botando Muita fé em mim Muito obrigado Progressando Eu não sei o que eu tenho Interimente Aqui de bengala Consegue clicar na água Vamos lá Ah o Chico Pode crer Pode crer Ah Acho que eu lembro Acho que eu lembro disso Eu amei ele Vimos Vimos Como é que tá Espera Como é que a gente foi De um lago Pra um Um lugar Nevado Do nada Do nada Ah Destruir Desenemy Beleza Pode deixar Vou Destruir Desenemy Ah Ah Não Ah Não Ah Eu não posso Nem encostar Neles Né Ah 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 Pera aí Pera aí Pera aí Nós temos a tecnologia Nós podemos Reconstruí-lo Eu posso Tentar Eu posso Tentar De novo Achecimento Cologal Ah Pode crer Pode crer Mas eu posso Ficar formando moeda Aqui pelo menos Eu vou pegar Eu vou Eu vou conseguir A poção Cronk É o veneno É o veneno É o veneno do Cusco O veneno Porra Ok Isso é muito difícil Pra mim Ah O veneno do Cusco O veneno Feito especificamente Pra matar o Cusco O veneno Que a gente fez Pra dar pro Cusco Pra ele morrer O veneno do Cusco Ok Ah Ok Porra Chico Você jogou com muita força Cara Vai com calma Dá a cambalhota neles Monkey flip Dá um monkey flip Neles Ah Ok Então é essa Ah Ah porra Sério mesmo Ah 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 Kong Yeah O Jill Deveria ter essa voz A minha Eu concordo Netflix me contrata Pra dublar o Jill Ok Mulh 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 Vamos lá Mulh Mulh Puxa Manivela Kronk Oh Meu Deus Isso é rápido Oh Isso é rápido Ok Isso é rápido Ok 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 Essa é uma fase boa Pra farmar banana No começo E falante Elegante Olha só Ah Tá Eu tô ligado Eu tô ligado Qual é A A dessa fase Eu não posso Eu não posso Tipo, atacar ratos Na luz, porque o elegante Fica Fica com medo do rato Tô ligado, tô ligado Maldito Sai daqui Seu porra Oh Eu preciso manter O meu elegante e saudável Ah Ah, mas hein Ah, eu preciso de um Barril, tipo esse aqui Uau Que conveniente Oh, desfizem les enemis Vamo lá Oi Ah, eu jogo pra cima Eu jogo pra cima Ok Ah, não Volta aqui Volta aqui, porra Volta mais rápido Vem, porra Pega o bagulho Por que que tu não pegou o bagulho Não Porra Eu também ficaria com medo do rato Que tem o tamanho do elegante É, pois é Tudo bem A gente pode fazer de novo Eu posso ficar pegando O O Shakepoint Infinitamente Também Ok Fácil Cadê Me dá o Bitcoin Pessoal não dá o crédito Para os composidores do jogo Porque eu tenho que ser debutante do jogo Oh, ele composta Os canais E põe As músicas desse jogo São Maravilhosas Ah, eu já tomei um cagaço do rato Eu não tinha pegado A Penelope até agora Oh, porra Ah Ah, aqui está o nosso amigo Pera aí Ainda bem que eu voltei Ah Ah, ok Ah, eu tenho que puxar ele de volta Daí Tem que puxar para acertar a bundinha Tem que acertar a bundinha Joguei aquele bairro na cara do bagulho Ok, ok, ok Ratatouille está com nada Ratatouille está com nada Vou estourar o Ratatouille Vou estourar o Remy Vou estourar o do Remy Sai daqui Eu adoro a violência Com a qual ele atira Esse Oh Não era isso que eu esperava Que acontecesse Mas beleza Oh, ok Ah, trovele a piece Vamos pegar a moeda Depois eu li o chat Mas hein Bom, eu falhei Ok Ok, tchau Vamos lá É uma das mais atmosferas Para mim Também tem Rocket Rush Estava procurando Um monte de stonks No chat Vai confundir com o Discord Pô, isso aí está complicadinho Esse timing Pera aí Eu consigo Eu consigo Eu consigo Confia Confia no pai Ó, tá bom Ó, tá bom para ficar farm Tem vários pontos para farmar Banana nesse jogo, né Ok, tá Oh, porra De novo De novo não Ah, pegue o Bitcoin Peguei O Bitcoin é nosso Eu vou diminuir o STC Eu estou mais do que feliz De providenciar Ok Ah, porra Um Ok, se eu consigo Oh Obrigado por seguir, Július Ah, o G Não, o G Não Será que eles voltam? Eles não voltam Eles não vão voltar, né Não Ok, tá Droga Perdemos o G Perdemos a uma vida Que a gente ia ganhar aqui Mais, hein Ok Tá bem Eu não entendi o que aconteceu ali Mas, show Ainda mais generoso Pois é, eu estou percebendo Ah, show de Show Show de Swank Vamos ver o show de Swank Sacré noam Don't 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 Demanda de nível bônus, e se eu não encontrei, depois de responder as questões, ele falou de demanda por um povo ganhou a conclução. Oi, aham, ah, joga nele, joga nele, acertei, joga nele, oi! Eu ganhei? Isso quer dizer que eu ganhei? Eu ganhei? Eu ganhei, eu não sei francês, gente, eu ganhei? Eu ganhei coisas, então... Beleza! Você perdeu, eu acho que eu ganhei, eu não sei, vocês não sabem francês também, eu posso ter ganhado. Ah! O que tem que fazer? Oh! Ok! Eu tenho que dar comida pra ele? Eu tenho que dar de papá pra ele? Eu tenho que dar de papá pra ele, ok. Come, 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 come abacate, come abacate, é bom pro cabelo, come, come abacate bem. Ok, tchau! Obrigado pelo Bitcoin. Foi só isso. Ok. Salvo o jogo em algum lugar e bota de volta em inglês. Eu tô com medo. Algo em algum lugar e bota de volta em inglês. Ai, quebeh! Eu perdi. É verdade, é verdade. Eu perdi? Mas eu ganhei. Meu Deus, tá? Eu ganhei? É isso? Ok Tem como trocar Não, tem como trocar Pra inglês, né, de volta Eu só tenho que achar uma 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 amiga Uma wrinkly, pra salvar Enquanto isso, vamos pro Tone tonner Tone tonner Vamos lá Ah Eu acho que eu conheço essa fase Ok De novo, eu não joguei esse jogo Mas eu já vi pessoas jogarem Então, vai ter alguma Sase que eu vou Mamacos, outros mamacos Por que vocês me atacam? A gente tem que se aliar Ah Mas tão jogando bosta em mim Eu tô adorando os sons Que eles fazem Ok, ok Algum segredo aqui pra mim? Não? Nenhum segredinho? Nenhum segredinho? Poxa Pera aí Que que tem ali pra baixo Ah Ah Ok, tá Era só isso Eu amo os barulhos TNT? Oi Ah Ok Estourei a parede Foda-se Volto pro barco E aperto no mapa Por aí Ah, pera aí Perdão Depois eu vejo isso Torvelha Piesse Ah, pera Eu posso voltar pro... Ah Ah Droga Ele acertou bosta no meu pé Droga Cadê o... Onde é que tava o bônus? Cadê? Cadê? Ah Tá Esquece Foda-se Ah Esse rato não tava ali antes Esse mamacos se chama um mink Mink Kong Todos eles Você pode sair dos mundos Quando bem quiser Eu adorei isso Eu perdi o checkpoint da fase Por causa disso Eu não perdi o checkpoint da fase, né Porque eu saí do mundo Não Ok Muito obrigado Mink Kong Por ter memória Ah Ok, tá Eu preciso do meu escudo Contra anti-bosta Ah Ok Pois é Não Ok Sim, sim O barril vai me proteger Sim 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 Sem bosta em mim Não posso pegar Não, não posso Ok Ó O que é que O que é que tem ali em cima O que é que tem aqui Ó Ó Ó Ok, tá O controle quer ir pra esse lado Beleza Ok Show Tá aí Stories aqui Que porra é essa Oi Ah Interessante Ah Não joguem bosta em mim Por favor O que que eu fiz Pra merecer isso Ah Pô Eu fui rápido demais Ótimo Eles sabiam que a bosta Ia me atingir ali Esse jogo não consegue Atrapeze Quinze bananas Ah Meu Deus Ah 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 Não Ah Eu fui ganancioso A minha ganância Ah Porra Tá Pô Só De onde esse macaco Tinha tanta bosta Eu não sei Não sei O que que eles tem comido Ok Aqui Solvingarde de Wrinkly Vamos salvar Ok Vamos salvar Sim Como é que eu Eu entrei de novo Eu entrei de novo Onde estou Ok Como é que eu vou pro menu Será que se eu Se eu reiniciar o jogo Eu vou perder As minhas vidas Vamos ver Você olha o que eu tinha Dito sobre os settings De jogo Caso não posso repetir Já que faz tempo Que se colou pra cima Eu posso ter perdido Perde as vidas Ah Não Não Se eu perder as vidas Tem que fazer o código De novo Ah Mas eu posso Botar o código De novo Eu posso botar o código Quando eu quiser Peraí Como é que era Ah Peraí Deixa eu ver aqui LRR LR 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 Ah eu posso Olha só que legal Eu gosto disso Ok Show de bola O centro do jogo Se chama Northern Cremisphere Ou Cremisfério do Norte Que é basicamente O Canadá Ah Massa Isso não está Em inglês Eu notei Que a fase O nome da fase Não estava em inglês Oh meu Deus Isso é Oh tem um timer ali Que que é o timer 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 Ah 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 Tem abelhas Ah tem abelhas Ah não Socorro Ah 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 Não Não Vai 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 Entra no buraco Oh Não Ah Pelo menos as abelhas Não podem me pegar no buraco 35 BR Que que como é que ele sabe Que eu sou brasileiro Ah Não Maldito Não Vai Ok Ok Tá Imprimindo vidas Inflação de vidas Da trilha Da RK Se está com pouca vida A gente é só imprimir mais vida Pô Ah Dá pra fazer o código Duas vezes Ah ok Você não mudou Mas estava escrito em inglês Eu tenho quase certeza Que estava escrito em inglês Tem um robô Que capturou de Dilma Macoboy Chamado Caos Como é que ele sabe Que eu sou brasileiro Tá Ok Vão dali Peraí O que tem aqui Oh Oh Ah é uma vida só Ok Vão dali Ah porra Mesmo bicho Me pegou de novo Ok E agora O Marlin me pegou Ótimo Ótimo Ok Você tem que bater O recorde do urso Ah ok Ok Petição pra mudar O apelido do Chico Pra Kiko Eu Eu apoio Eu apoio É o Francisco Também conhecido como Kiko Vão lá Tá Eu não preciso daquela vida Eu tenho vidas infinitas Ah Onde é que era Ah porra Tá Esquece Ah Eu não sei porque eu fiz isso Oh Penelope Sim Sai da minha frente Sai da minha frente Ah G Droga Eu perdi o N Sai da água porra Ah Ah Por dois segundos Droga Por dois segundos Eu não sou brasileiro Ou eu deixava de ser brasileiro Eu preferia deixar de ser brasileiro Tá Rob de Cunier COG Gente eu acho que COG É o novo POG Né Olá Ok Tem um barril de ferro Isso me leva Não Ok Eu achei que ia ter o O carinha Eu achei que ia ter o carinha Lá Sabe O carinha lá Pra pegar a moeda O que que eu tô fazendo O que que isso tudo tá fazendo Como é que eu abro isso O que que tem 13 e 2 O que que tá acontecendo Eu tô tão confuso É porra Penélope Vai na frente Você é muito mais útil Do que o O Kiko Vai lá Vai lá Kiko Kika Não Ok Não é suficiente Pelo visto Talvez eu tenha que jogar Um barril de ferro Droga Não Volta aqui Tem outros Tem outros né Eles voltam Eles sempre voltam Tá Mas o que que tem pra cá Mas o que que tem pra cá Essa é a pergunta Que eu te faço Ah eu acho que eu Acho que eu posso ter cagado Um pouquinho Eu consegui mesmo assim Ok Oh boa Med O neném flutuante É muito bom Mesmo A mula Detesta ele Pobre Kiko Ah não Ah eu posso Ah eu posso pisar em cima Das rodas Pega Pega a porra Ok Tá Tá Ok Agora que eu sei Que eu posso fazer isso Só Fica mais fácil Você abre as portas Matar os ratos Ah Ok Ok Pronto Agora eu peguei Era só Ser a Penélope Era só Ser a Penélope Ok Ok Toma essa Saia da minha vida Saia da minha casa Saia da minha vida Agora sim Agora sim Toma essa Peraí Solta o barril Peraí Peraí Troca 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 Kiko 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 Troca Troca comigo Por favor Tá Ok A gente desce Não É O que eu faço É O que eu faço O que eu faço É Ha 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 A Trapa Peguei! Eu sou o maior! Não tem espaço pra trocar ali Pô, parecia ter espaço pra caralho Não sei, não sei, vai virar eu então Vai virar só pra mim Ah, brigado, brigado Joicon, brigado por Não soltar o botão Agora acertei Aí ó, tá vendo? Eu sou um mestre Eu vou levar isso comigo também N? Ok Estaríamos chegando no final da fase? Hum Quem sabe Olá, tudo bem senhor? Tchau Esses caras ficam mais difíceis de achar Nas próximas fases Porque parece que estou fazendo um bom trabalho em achar eles por enquanto Isso é muito fácil, isso é muito fácil rapaz Muito fácil Easy Easy Ah Easy Ah, ele voltou? Mas em Tá Vamos só Vamos só Vamos só Pega o barril Pula na madeira Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não, também não Uau Eu consegui errar os dois Uau Consegui errar os dois Tá Tá Eu acertei um deles pelo menos Tá jóia Tá jóia Oh 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 Penélope Detetização de ratos É Se precisar de exterminador Temos A sua dupla aqui Ara Ara isso Ara por isso Mas em Ah ok Pássaro? Olá? Pois Pois não Eu não sei porque que eu fiz isso Eu não sei porque que eu fiz isso Ah Uau Ah eu voltei Eu voltei e não foi pouco né Ok Vamos lá Kiko Droga Volta o barril Aqui era o cara Porra Ali era o cara da moeda né Eu já peguei Só pra confirmar É agora Tá com uma tampa de lixo agora Coitado Eu roubei o escudo dele Hum Hum Hã Tá Vamos matar esse rato Só pra garantir Hã Droga Droga Morreu? Uma desgraça Ok Seria um pouquinho mais fácil com a Penelope E seria um pouquinho mais fácil com a Penelope Ok Desgraça Ok Consegui Ok Consegui E aí Felipe Bem-vindo de volta A gente tá exterminando ratos Deixa eu estourar esses caras aqui também Sai daqui Vá-se Vá-se Ah porra Show Que bom Que bom que isso não cancela o bagulho Que que eu faço com esse pássaro? Ele atira? Ele não atira nada Como é que eu vou? Ele não vai morrer se eu Se eu encostar nesse pássaro aqui? Ah não, ele mata o pássaro Ok Tá bem Tá bem Eu adoro que eu quase morri de novo No final Robô do G-Coin rapaz Ai ai Que que é isso? Ah show do Swank Eu posso tentar de novo Vou chover, chover Face a face Vamo lá Agora eu vou acabar com aquele véio Eu vou estourar esse véio agora Você tá com nada Aí ó, toma essa Oooo Oooo Tá vendo só? Aqui ó Eu sou um mestre O Kiko arrebenta nessa porra Ó, muito obrigado Caralho, isso é muita coisa hein Porra, obrigado hein Valeu Swank Onde ele é Parry the Parallel Bird Um dos novos animais bird nesse jogo Ok Ok, jogo Endurance Que que é o Endurance? Eu tenho medo Do Endurance Ah Ele segue seu pulo verticalmente Sim Eu vi isso, eu achei que ele ia morrer Se eu encostasse com ele no pássaro gordo Ah Gente eu vou tocar um anúncio rapidinho Pra eu poder ir no banheiro E daí eu volto em um minuto Ok Fiquem ligados Não saiam daí Nós voltaremos após Essa Breve Palavra Palavrinha dos nossos patrocinadores Quem são os nossos patrocinadores? Eu não sei Me digam depois O que era? Ok E aí E aí E aí Tô E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O... O que é isso? 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Provavelmente tinha coisa lá pra baixo, né? Provavelmente tinha algum segredo lá pra baixo Ah! Algum segredo? Nada? Não? Ah, eu não achei o... Peraí Não? Ah, ok, tá Eu não achei o maluco com o escudo nessa, né? Truman Show, só que Bart É o Bart Show Caralho, Dani Meu Deus O que o guarda-roupa fez pra ganhar uma ajoelhada? De uma 10h20, cara, foi com vontade, né? Caralho Acabou a gincana? Acertou 4 de 10 Ok, foi o time que mais acertou perguntas Ó, parabéns, Mad Parabéns Parabéns pro time do Mad Que episódio de personagem morre no anime de 972 episódios? Meu Deus O guarda-roupa me agrediu, isso sim Ah, não Então você tem que dar uma ajoelhada com outro joelho nele Como retaliação O que que é isso? Casa de Brash? Falando em amigos pra jogar Eu queria alguém pra jogar Copy de Portal 2 Copy de Portal 2 é muito bom Eu joguei com o Moura Muito tempo atrás O que que tu... O que é? Tá, não quero... Eu não sei o que tu tá falando Cada oço quebrado volta mais forte Eu acho O acho é uma... Uma parte essencial dessa frase Dá uma machadada no guarda-roupa Exatamente O machado é mais resistente Joelhos quebram Mas o machado é eterno Ok Por que que aquele pássaro Tava engolindo uma TNT? Que? Água? Ah, eu puxo água com... Y Y L, R O Ah, R toma, L atira Ok Não, L toma, R atira Ok Entendi, entendi, entendi Ah Ah, entendi Ah, eu entendi Ok Ah, mas vem Sai daí Ah, mas vem Ah 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 Não Ah, não Porra Zeris, esse jogo foi no sábado retrasado Porra, massa Eu... Eu tô jogando todos os Donkey Kong Country no... In live agora Bom, estamos no último, né Mas eu joguei o 1 e o 2 também antes Porque eu nunca tinha jogado antes Ah, vou jogar pela primeira vez Que na verdade eu falei que eu nunca tinha jogado numa live E daí ficou todo mundo puto comigo Aí eu pensei, ok, parece que eu vou ter que jogar Não, não, não Elegante Ok, tá Agora eu vou Ah Ah Agora sim Agora sim Só sucesso O que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar os inimigos? Ah Não Eu tenho que atravessar? Meu Deus O que eu tô fazendo? Socorro Ah Não Desgraça Igual a Super Mario Sunshine Exatamente igual a Super Mario Sunshine Incrível Nossa Ah, meu Deus Ok, tá Isso vai ser Ah, não 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 Caralho Peixe carneceiro do caralho Pois é, pô Peixe que come Ah Ele não volta não Ah Bom Será que a gente pode jogar a Penelope nele? Ah A gente pode? Ah Incrível Meu Deus Ela realmente dá uma dedada nele Ok Sunshine Melhor jogo da franquia Ah Ah Não sei Ah Não sei não, hein Eu joguei os três um depois do outro E eu não Na verdade eu não terminei o Sunshine ainda O Sunshine definitivamente é o mais difícil da franquia Ah Porra Ah, eu só morri, né É, eu só morri Eu acho que você vai ter uma hora muito mais recatada pro jogo É, foi Que? Por que eu fui pra lá? Eu apertei Eu apertei O botão de entrar na fase E ele subiu Bom, isso é só mais uma oportunidade da gente pegar O K, né? Direito Olha só Esqueci do Galaxy É, pois é, né? E Galaxy 2 Eu gosto mais do Galaxy do que do... Porra Gosto mais do Galaxy do que do Sunshine Pessoalmente Pode ter gente que discorde? Pode Mas essas pessoas estão erradas Né? No caso Ok, agora vamos lá Até a Nintendo esquece do Galaxy 2 O Galaxy 2 não é muito memorável, né? Tá Agora a gente vai E a gente vai chegar até o outro lado Tá vendo só? Chegamos Tá Foda-se Foda-se Pera, eu perdi Eu perdi alguém Ok Ai meu Deus Eu vou estourar Eu vou estourar as ruas Só pra garantir, né? Só pra garantir Ó Eu quero aquela moeda Me dá essa moeda Muito obrigado pela moeda Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu preciso de água Toma água Bebe água Toma água Galaxy 2 é melhor que o 1 Mas o 1 é mais um Pois é, o 1 é mais memorável, né? Definitivamente Eu acho que eu nunca terminei o 2 Eu já joguei o 2 Mas eu nunca terminei o 2 Ah Ah, porra Vem cá Atira essa porra Yeah Yeah Ah, checkpoint Obrigado Socorro O que que tá acontecendo? Larga isso aí Ok Ok Sai daqui Ó, tem um segredo aqui Tem um segredo aqui, né? Desce Desce elegante Desce Ou não Ou não Tá Ah, porra Ah, porra Ah, não é só isso Ah, beleza Como é que eu desço? Como é que eu Submerjo Submergir Como faz? Ah, tá 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 Ai, meu Deus Ah, tinha duas Maldita Eu não tava esperando a segunda A joaninha secreta Ah, ok Ok, 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 ok Oh Ah, meu Deus Não Eu não consigo Eu não consigo Fazer Atirar na diagonal Sem cair na água Isso é uma coisa que eu Simplesmente não consigo fazer Esse barril não vai estourar Essa Eu posso só passar por baixo dela Ah Eu achei Que o Barril ia estourar ele E daí Quando o barril Não estourou ele Eu me assustei Eu tentei fugir Destransforme de volta Ah Eu tenho como fazer isso? Eu tenho como deixar De ser um elegante? Com? Sai daqui Ah Eu não sei como Ah Ok, ok, ok Tamo bem Tamo bem Tem uma forma mais fácil? Como? É só pular nos dois besouros Que tem no chão E vão E ficam parados no ar Quais? Que besouro? Como é que eu pego? Como é que eu entro aqui? Tá Não é Não é importante Não é importante Ah Esses Ah Eu tenho que tipo Ir com eles Ah Tá Eu não me importo o suficiente Pra tentar descobrir Como é que faz Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Estou dominando as artes As artes do elegante Toma essa Agora eu sei que tu tava vindo Eu estava preparado Para a sua chegada Ok É só isso No more elegante Ok Show Temos Qual é a próxima? Aqui? Ah Por que eu não posso Por que eu não posso Pra cá Eu quero Eu quero ir pra cá Me deixa Me deixa Eu quero vir pro rio Eu atravesso o rio Pula Pula É pequenininho Dá pra pular Ah Vamos pra árvore Ah Ah Olá Ah Olá Ah Penelope Vem cá Ah Penelope Vem cá Ah Ok Gatilho Pra quem tem aracnofobia Eu suponho Toma essa Vem cá Vem cá Toma essa Ah Ah não Ah não Ela tá Ela tá cuspindo ranho em mim Meu porra Ah não Não Ah Droga Eu desperdicei I threw away my shot Não Eu imagino que eu tenho que acertar ela Tipo Ah Ah Porra Eu posso acertar ela Tipo Daqui Ah Porra Não 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 Porra Ah 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 Droga Oi Que Vocês acham que eu ia tiver uma roleta O PC travou Não vi a reação dele Oi Você não viu a mensagem Que mensagem Oi Que mensagem De ligância ninguém foge nem da roleta Ah tá Tu só não Tu só não Não ativou Ok Ah ok Tá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tenho que abrir a coisa Ok Se não aguarda como o estranho elefante Do crime esfera do norte Você leva um tiro de basura Essa porra desse vídeo Oh não Eu não acredito Que o Mad Resgatou Uma roleta Ah Bosta Pelo menos agora Tá frio Daí vai Vai ser bom Ter as meias quentinhas Nas mãos Vejam As minhas luvas Que elegantes A música de boss Pra roleta Ah Ah droga Como é que eu vou tomar água Com meia na mão Não Hora de morrer 15 vezes pra aranha É Ok Ah não Ah não Esse controle é tão pequeno Esse controle é muito pequeno Como é que eu vou Segurar ele Pera eu posso roubar talvez Eu posso roubar talvez Ah pô Talvez fique mais fácil Assim Não Não fica Não Não fica mais fácil Com eles separados Bota de volta Põe de volta Ok Tá Ah mudar de voz Ok Tá Que voz tu quer Ah pera Eu consigo botar A senha Consigo Tá Aham Tá Ah Voz de demônio Ok Ah 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 Pode ser Essa daqui Essa daqui Essa daqui Tá boa Ok Timer Vai Vamos lá Ah meu Deus Ah meu Deus Ah não Isso é péssimo Ah isso é péssimo Ah isso é tão péssimo Isso é a pior coisa Que poderia estar acontecendo Ah não Ah Ok 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 Não vem Olha vem vem Cospe teu ranho Cospe ranho Vem Tá com nada Aranha renta Não Isso foi a pôr do Joy-Con driftando Filho da pôrta Isso não foi nem a meia Isso não foi nem a meia Isso foi a pôr do controle Foda-se Ei Vamos lá Para Filho da pôrta Olha essa merda Eu não tô apertando nada Para Caralho Oh meu Deus Vem 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 Agora você tá na minha mão Oi Vai Dá a catarrada Desse Ai Ei Pega aqui Toma Não 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 Desse E Toma Quantas vezes eu tenho que acerto Ela Desgraça Filho da PUNTA Meu Deus Como eu odeio os Joy-Con E agora é uma merda de acertar ela. Ah não, não encosta em mim, não encosta em mim, por favor. Filho da puta! Não bastasse eu estar com meias nas mãos, a pôr do controle para de funcionar. Ah, olha lá, obrigado. Obrigado, gimme. Mais uma coisa, pelo menos é que eu não preciso fazer nada, isso não me afeta na verdade. É só para adicionar o sofrimento. Fica mais cômico. Como é que se acerta essa aranha com o Kiko? Eu realmente não descobri ainda. Eu não posso perder a penela. Eu preciso perder a penela para eu estar fudido. Ok, tá. Vem cá, a gente perde isso aqui, ela dá a catarrada. Isso, vai, joga a catarrada. Toma o barril. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Ok. Ok. Vem cá, a catarrada. Outra catarrada. Ok. Se eu ficar aqui eu seguro, né? Outra catarrada. Outra catarrada, não, não, não. Centro até o dia. olham não O que é que os chefes mais difíceis do jogo é esse que eu quero ver em mim? Ah, eu quero ver em um jogo. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em um lugar. Vamos lá. Meia nas mãos. Outro barril no chão. O sujite é um constantly caro pra manter. É sim, isso é verdade. Isso é verdade. Sim, 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 sim. Ok. Oi Lucas. Tudo bem? Há uma fechinha além? Ah desgrave. Ah porra. Ah não. Assim? Eu não sei. Ah pera, eu tenho que continuar o timer agora. Vamos dali. Vamos dali. Vamos dali. Ok, vamos dali. Perder o pneu é pior que a game over, já sabemos né? Então vamos não perder o pneu. Ok. Vamos torcer. Pro Zoycon não morrer. No meio da luta de novo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai pra lá. Boiva. Mas é a aranha. O jarro é o jarro. Que é a aranha. Vai, o que que é isso? Vai, o que que é isso? Ok. Tá. Vai a catarrada. Ah tá. Essa era só três. Ok. Não é essa. Tem de catarrada. Tem, tem. Aqui eu posso ficar seguro. Sem o barril eu fico seguro aqui. Com o barril que é o problema. Ok. 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 Agora é só a gente não... Não tomar a catarrada. Eu tomei a catarrada, eu não sei o que eu esperava na verdade. Eu só não vi outro lugar para ficar. É isso. Agora! Onde é que eu fico para essa porra não me pegar? Para essa porra não pegar, olê olê olá! Onde é que eu fico, sério? Você pode soltar o barril, mas ele não vai sumir daí? Ele não vai estourar? Se eu soltar ele, ele não estoura? Falta ele! Ahhh! Ahhh! Muito bom, muito bom! Isso ajuda, isso ajuda! Bota o barril no jogo, ah, é, ok. Tinha muita gente falando isso na verdade. Cala que tu ainda está no boss da arena! Perdão, médio, tu esqueceu de alguma coisa, talvez? E essa porra aí que não funciona também? Eu tenho que pular não é? Ah, ah não, eu pego... Ah, ok. O que está acontecendo? Ah, agora a gente pode... Não, a gente vai... Isso, isso! Eu estou segurando os botões ainda... Ah, esse faz o ir mais rápido. Y faz o ir mais rápido. Tá, ok. Ah, entra, entra, ok. Eu faço upgrade no barco agora? Um custinho genial! Custa aqui de infelar? Aham! Até em um petit minuto? Congre, je promete qualquer coisa... Sim! Naquela praia do canto superior direito... Não, eu já fui ali! Overcraft! Ou... A sequência do Minecraft! Essa praia aqui? Eu já fui! Eu já fui! Eu já peguei esse! Meu Deus, olha só! Todas essas áreas que a gente pode explorar agora! Explode a... Olha! Olha! Vamos lá! Y... X... Y... A... A... Ok! Yeah! Baiana! Peguei uma baiana! Vambora! Meu trabalho aqui está feito! Cadê a... Cadê a veia? Eu quero salvar! Eu posso ir em qualquer mundo na verdade, pra... Pra salvar, né? Cadê a veia? Cadê a veia? Aqui? Rinkley! Você sabe sobre... Ah, sim! Eu estou ciente dos... Dos segredos do mapa! Vamos salvar! Estão me assustando falando qualquer coisa assim... Qualquer... O quê? Falando o quê? Falando o quê? Eu não salvei, né? Eu não salvei! Pênis! Sim! Pênis! Ah, conheço a voz! Ah, ok! Eu não salvei! Ah, ela está jogando... Ela está jogando... Body 64! Meu Deus! Ah, é verdade! Porque... Body 64 saiu em 96 também, né? Ah, eu acho que isso foi salvar... Ok, tá! Salvamos! Incrível! Incrível! Ok! Terminou isso! Terminou o tempo das... Meias! Eu tenho duas baianas! Sim! São Danielas! Temos duas Danielas! Ok! Ah... Ok, gente! E na real... Agora já é 9 e 9... 9 e 9! 9 e 9! São... Hora certa! São 9 e 9! Eu acho... Que a gente pode... Encerrando... Com uma partidinha de Picross... Nada até a areia do... Na esquerda? Não estou acostumado com a live acabando antes das 10... Quase... Mas sempre acaba antes das 10? Em casos excepcionais não acaba depois das 10? Idealmente acaba antes das 10? Eu apertei o botão errado... Ultimamente está sempre chegando... Me diz qual... Me diz quais... Me diz uma... Se o ID já não durou tipo 72 mil... Não, ele... O Gui me pegou depois da... Da roleta? Então ainda não... Tem mais um pouquinho... Acho que mais uns... Dois minutinhos de wide... Na real... Eu não sei... Eu não sei na verdade... Vamo ver... Sexta, quinta, terça e segunda passada... Tu falou só um monte de... Tu só falou os dias da semana que eu faço live, man... Tem como comprar outra baiana também? Eu achei que isso era ilegal! Comprapão... Comprapão... Muito obrigado pelos 200 bits, Ana! Uau! Muito obrigado! Para! Para! Por que tu é assim? Por que tu faz isso? O que o Steel faz com esses beats? Eu... Eu... Tu sabe... Sabe o que é sounding? Um... Um... Dois... Três... Um... Dois... Um... Não... Não sei... Joga no Google! Como eu... Como eu dou beats? O beats... O beats... Tu manda... Manda um fone para mim! Tu tem que... Comprar beats na... Na Twitch! E aí tu pode mandar! É... Um centavo de dólar cada beat! É... Tá! Sim! Mas todas essas lives que tu falou ali da L... Essas foram especiais! Porque era a última... Era a última live de... De Donkey Kong! Agora canta a queixinha! Hahaha! Pelo amor de Deus! Ah! Não! É! 200 beats é o... Acho que é o suficiente pro... Pro coisa da roleta, né? Nossa! Bah! O dólar tá caro, né? Ok! Tá! Eu vou ter que cantar a queixinha agora! Eu tenho que aprender essa música! Ok! Tá! Eu vou... Eu vou... Eu vou aprender pra tocar... Em... Alguma live... No futuro! Depois que eu aprender ela! Ok! Agora eu sou... São dois imóveis no centro de São Paulo, gente! Pois é! 200 beats é beat! É dinheiro pra caralho isso! Meu Deus! Tá! Gente! Sério! Eu não sei! Eu vou jogar isso... Da janela! Se quiser pode só aprender a cantar, porque o instrumental é muito complicado! Me manda... Me manda o link pra música, pra eu poder ouvir ela, porque eu nunca ouvi também! Aí eu vou... Eu vou aprendendo! Ah... 1, 2, 3... Não! Ah... Ah... Ah meu Deus! Ah meu Deus! Tá! Esses 4 sim! Esses 4 sim também! 2... 1... 1... 1... 1... 2... Aham! 4... Esses 2 não é! 2... Aham! 2... Aham! 3... 4... Aham! Aham! 2... 2... 2... 2... 2... Imagina se tivesse LOS inteiro no Picross! Foda-se! Pera Sim, sim, tá certo Ah, na verdade É esse aqui Ok 5, 2, 3, 4, 5 Aham 3, 4, 5 Esse aqui pode ser 2 Ah, tá Ah Esses 3 não são Quer dizer que esse aqui é Muito obrigado Eu vou abrir aqui E eu vou pausar imediatamente Pra eu não tomar o strike dessas pessoas Gente, vocês só sabem Por que não falta energia elétrica nos quartéis Porque é mede Me diga Porque todos os cabos já foram soldados Por que tu me fere Desse jeito, mede Pra que fazer isso comigo Fulboquial, mede Eu quero divórcio Oi, meu Deus Daniel, obrigado pelos 95 bits Meu Deus Meu Deus Você esqueceu da mensagem Manda no chat aí Que eu boto a mulher do Google Pra falar Manda entre aspas aí O que que era Ok, tá Pera aí É pra comprar mais pão também Ok, muito obrigado pelo dinheiro do pão, gente Muito obrigado Mano, já tinha sido a live dos bits Pelo visto Adorei, gostei Dois, 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 ótimo Três, três Cinco Sete Sete Não é comprar Ah, tá, é verdade, desculpa Eu tinha escrevi errado É pra compre WR mais pão também Agora sim Ah Ah, eu ainda não sei na real qual que é Isso eu sei Nove, nove Tá, nove, 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 gold Meu Deus, cem bits é seis e cinquenta Desculpa Cem bits é seis e cinquenta Não, era pra ser um centavo Um bit era pra ser um centavo de dólar Então cem bits era pra ser um dólar Como assim O Gugu me deu crédito E foi tipo um real Dá pra comprar seis pães franceses Se dá pra comprar Dá pra realmente comprar muito pão com isso Cacete Dá pra comprar cacetinho inclusive aqui Aqui eu compraria cacetinho Meu Deus do céu Foda-se toma o dinheiro do salgado e suco A propósito Tem chance de um dia tu jogar Corpse Party em Live Ana, só porque tu tava me Tu tava fazendo chover bits Eu vou jogar Corpse Party Só pra ti Especialmente Fazer uma live Particular pra ti Jogando Corpse Party Ana, muito obrigado pelos bits Meu Deus do céu Eu acho que todos esses bits que vocês mandaram Tipo, dá pra girar a roleta com isso Eu acho que girar a roleta é quanto? Não, girar a roleta é cem bits Então, a Hannah já pediu a música Meu Deus Dani, por cinco bits tu não pode... Não, pera Pera, noventa e cinco bits é oito reais Pera, cem bits não era seis e cinquenta? Eu tô confuso Tá chovendo bits da L, sim Corpse Party em Live Eu tô confuso quanto ao valor dos... O valor dos bits Noventa e cinco tá oito conto? Que? Não, pera aí Não pode ser Cadê? Só quero fazer... Oh, muito obrigado Dani Muito obrigado É imposto provavelmente Que merda, hein? Deixa eu ver Você não pode enviar tir no seu próprio canal Não me diz o que fazer Tá, eu não tenho como checar agora Eu vou ter que ver na live de outra pessoa depois isso Oxi Tá, vou terminar isso aqui logo Hum... Cinco Três Um 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 Três Um Um Aqui já foi todos Olha só, veja só Aqui Um Uhum Um Dois Cinco Dois Um Dois Um Dois Olha o Discord Deixa eu ver o Discord Ah, ok Noventa e cinco bits Oito reais Meu Deus Meu Deus Como assim? Por que que tá tão caro os bits? Caralho Gente, não comprem bits No celular vale mais No celular é mais barato? Um mês de Prime Gaming é 18,39 aqui Oi? Meu Deus Mas não é nove e noventa? É nove e noventa, gente Como assim? Agora eu vi o pagamento Vou pagar o Daz agora Onze mil e quinhentos bits Oitocentos e dezenove reais Caralho É, gente Tá, vamos gastar Todas as nossas economias em bits Foda-se Caralho Um, três Um, tá Um Um, três Um Três Três Ah, tem aqui ainda Ok Terminamos Aqui cem bits Tá seis e cinquenta Meu Deus Mas que bizarro Por que que tá tão Por que que tá preços Diferentes Para as pessoas Isso é uma barata? Ah Não, isso não é uma barata Isso parece tipo um bizurinho Alguma coisa assim Então é o único streamer Que eu comprei Então não dá pra não falir Meu Deus do céu É um insetinho Gente Olha só Porque ainda não liberaram O data de abril Eu também Eu não sei Eu não sei Eles estão liberando Tipo muito Muito perto da data De vencimento Tá ligado Muito estranho É um caramujo Ah, a inscrição Sozinha No Prime Gaming É 20 pila Ou a inscrição Sozinha Na Twitch Ah, a inscrição No canal É 20 pila É, pois é Gente, os preços Da Twitch Tão muito estranhos Tão muito estranhos Se eu não pagar o imposto Agora eu vou gastar Tudo com merda Meu Deus, Mad Guarda É 60 pila Sabe Guarda 60 pila Deixa separado Para pagar o imposto Caralho, gente Tem alguma música Que não seria isso Ok Essa é melhor Ah Meu Deus Eu dei um soco No microfone Merda A bancária De fatura Do cartão É, pagar a fatura Do cartão Também Costuma ser bom Assim Então São duas coisas Importantes Que tu tem que pagar Eu diria que não tem muito Não tem muito Muita opção Assim Tu vai ter que pagar As duas Meu Deus Guime Não Eu nunca Eu nunca te daria Um soco No máximo Uns tapa Meu Deus Do céu Vai Vai doer Até Até O osso Se regenerar Se eu não pagar Quem vai me impedir Bom O teu nome Vai ficar sujo Daí Se tu não pagar Aí tu não vai poder Fazer muitas coisas Não Não Guime Sem murro Na costela Do veado Não Meu osso Desintegrou Meu farelo Ai 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 Sujou o nome No cartório Tu levava certidão No cartório Eles iam lá Eles passavam Um barro Na certidão Tá bom Gente Muito Muito obrigado Pela live De hoje Mas acho Que vamos Vamos encerrando Por hoje Eles manchavam Quem me deu Um soco Na costela Isso era muito Bob Eu também Era Bob Eu era Eu adorava Bob O construtor Tá Na real Eu vou Essa música Tá Me irritando Um pouquinho Eu vou botar A nossa Música Mesmo Sai daqui E eu boto No mundo A TV Daí Ótimo Eu tenho 19 anos Não faço a menor ideia De como o cartão De débito Funciona Bom Tu não tem Não tem a obrigação Tu saber Na real Né O mundo Fantástico De Bob Na verdade Ah ok Esse eu não conheço A gente devia Todo mundo Parar de pagar As coisas Eu Eu sou a favor De parar De dar dinheiro Pra banco Isso eu sou a favor Ninguém ia poder Fazer nada Ia ser anarquia Eu não sei Se anarquia Quer dizer O que tu acha Que quer dizer Mad Eu só sei Que é melhor Do que crédito Aparentemente A diferença Do cartão De crédito Pro cartão De débito É que o cartão De crédito Usa um dinheiro Que tu não Tem E o cartão De débito Usa um dinheiro Que tu tem O cartão De débito Ele usa o dinheiro Que tem Depositado Na tua conta O cartão De crédito É um dinheiro Que o banco Te empresta Pra tu usar É mais velho Que eu E não conhece Não conhece Pô Não sei Não sei Não sei É gente Cartão Cartão De crédito É um bagulho Perigoso É um dinheiro Em emprestado Tá ligado Mas é bom Porque daí tu pode Parcelar as coisas Em 12 vezes E daí fica mais fácil De pagar certas coisas Se tu quer comprar Um bagulho caro Né Eu não recomendo Comprar Um negócio caro Sem ter o dinheiro Pra pagar o negócio caro Mas se tu precisa Muito comprar Um negócio caro E tu não tem O dinheiro inteiro Sobrando No mês Pode Parcelar em 12 vezes E daí Pagando aos pouquinhos É mais fácil De pagar Cartão de débito Também necessita Pagar fatura Não O cartão de débito Ele tira o dinheiro Ele tira o dinheiro Direto da tua conta E quando a gente Saca dinheiro Do cartão Isso eu nem Nem eu sabia Que dava pra fazer isso A gente pagando Cartão de crédito Com outro cartão De crédito Vai Isso aí já é muito Big brain pra mim Isso é muito Big brain Eu vou cancelar Só pôr esse cartão Eu não tenho cartão Mas não tenho renda É nóis Manda o currículo Pagando fatura Por nada Se tu não usa Se tu não usa O cartão Tipo Não vai ter fatura Sabe Tu só vai ter que pagar Se tu usar o cartão Acho que se tu tá falando Alguma coisa Deve ser tipo A anuidade do banco Que tu tem que pagar Deve ser a anuidade do banco Eu gosto Eu gosto Eu gosto do Nubank Eu nunca Eu ainda não me estressei Com o Nubank Eu já O Já roubaram o dinheiro Do Victor Do Nubank Eu não sei se ele recuperou Eu acho que ele recuperou Esse dinheiro Mas tipo Já aconteceu Mas não foi comigo Foi com o Victor Mas já deu merda Me recomendava pegar um cartão De débito Ao invés de crédito O cartão de débito É melhor do que o cartão de crédito É mais seguro De se ter Mas eu não pagava nada Antes do cartão de crédito Como assim a novidade Não a novidade Anuidade É uma taxa Que tu paga Por ter a conta no banco Deus lhe mamar a bola de banco Mas o Nubank Tá sendo melzinho O Nubank O Nubank é um É um bom banco Se tratando de bancos Né Nubank é ok Mas cartão de crédito Não consegue do nada Nunca tive Pro novo Nubank No Nubank No Nubank O Nubank Inferno Transfiro todo meu salário Pra lá É Mas o meu não é banco É cooperativa Oi Não pagava nada Terminando Falando de crédito Aqui é uma live Muito variada Assim ó A gente vai A gente vai A gente vai do Picross A como tirar um empréstimo No banco Que eu não preciso me preocupar Com tanta burocracia É E também pra ter um cartão de crédito Eles precisam tipo Aprovar O cartão de crédito Pra te mandar Porque tu tem que comprovar Que tu tem renda Porque tipo Eles não vão te dar um cartão de crédito Se tu não tem renda Sabe Porque daí eles sabem Tipo Tá Esse cara não vai pagar O cartão Sabe Ele não tem dinheiro Pra pagar o cartão Fazer um Pix é 10 minutos Meu Deus do céu Eu nunca usei o app Do Itaú Eu tenho conta No Banco do Brasil E o app Do Banco do Brasil É ok É ok Nunca Não tive problema Com o Banco do Brasil Também O aro libertariano Libertariano De acordo Com o Saturday Night Live O que? Hã? O que? O aro caótico O que? Eu não sei O que que tá acontecendo É um ser católico E caótico Como é que a gente Entrou no Wario Oi Vitinho Estamos falando A gente tava falando De banco Agora a gente Tá falando do Wario E entrar nele Eu queria legitimamente Um Motorhome Ai ó Conversa com o Vitinho Ele também Vitinho queria morar em Kombi Dá pra ter um cartão de crédito universitário também É verdade Cartão de crédito universitário Tu não Não paga anuidade Não Uma conta de banca universitária Eu tenho um cartão universitário também Eu não consigo fazer a palavra Warrior Sem ouvir Warrior Meu Deus do céu O limite é bem menor E as taxas também Oi do que? Hã? A Grimes de Peach Que? Gente eu não tô Eu não tô sabendo O que que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Não pode entrar no Wario Ele tem entre 4 e 9 anos Ah droga Meu Deus do céu Eu tô tirando um nó Eu tô com um nó gigante aqui no meu cabelo Tô desfazendo ele O Elon Musk é o Wario E a Grimes é a Peach Isso é informação que é nova Eu odeio isso Eu não quero que Eu não quero que isso seja verdade Esse pesquete do Wario É nível Darkly de humor Mandei no shitpost Ok Vou olhar depois Eu queria morar num lugar Onde não preciso de dinheiro pra tudo Você não quer morar numa Num país capitalista Então Foi o Wario que fez a nave da Rosalina Tudo faz sentido agora Dá um tchau 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 mãe do Mad Tchau senhorita fofo Juntar dinheiro e ir pro topo do monte Malaya Juntar e ir morar no mato Vamos todo mundo morar no mato Oh vai cortar o cabelo Vai fazer live cortando o cabelo Abre a live aí que eu faço o raid Eu mencionei o Wario porque o Wario é capitalista Se ele adora dinheiro O Wario adora dinheiro Se tudo der certo sim Ô joia Tá mas tu vai abrir agora ou tu vai abrir mais tarde Porque agora eu tô encerrando Daí eu não posso fazer raid Se não vai abrir agora Eu tô procurando um pente a meia hora Não não A gente tava falando de banco e dinheiro Ah faz sentido Faz sentido O Wario seria um banqueiro Se ele tivesse a oportunidade Então vai ser agora É isso aí Eu não tô acreditando em mais alguém além de mim Vai conhecer queixinho Sim rana É a hora É a hora Você Tu comprou isso Na verdade Vai lá Vou ficar de olho aqui Eu vou receber notificação Na verdade Quando eu receber notificação A gente faz a raid Na hora Eu lembrei daquele tweet Mostrando um tópico Que eu tinha chamado Is Wario Libertarian Acompanhado com um screenshot De um skit do Wario na SNL Meu Deus Isso é tão Específico Eu te prostituí De certa forma É É Se tu ampliar o sentido da palavra Ser streamer pode ser Considerado uma forma de prostituição Se tu ampliar a prostituição Pra prestar serviços Em troca de dinheiro Tudo é prostituição Streamers são prostitutos De entretenimento não sexual Alguns de entretenimento sexual Também Sério Vê agora e bota Eu não sei se eu posso É uma Esquete Do Do SNL Ah não Tu mandou o tweet Só Ah tá Pera aí Pera aí O tweet Acho que eu consigo O tweet Dá pra mostrar de boa Aqui Tá Se eu abrir Aqui Temos aqui Temos aqui Ah Pera aí Que o bagulho Tá Muito grande Ok Caralho Caralho Isso é muito amaldiçoado Isso é muito amaldiçoado Puta que pariu Caralho Mandei foto Mandei foto da Grimes De pitch Do Elon Musk De Wario Sim Eu vi também Abrir link Sim Tá aí Quem é o Luigi Meu Deus do céu Todo mundo que está aqui Escutem quem é isso Não vou assombrar vocês A gente vai Todo mundo ouvir Quando eu cantar Na live Também Meu Deus Como se eu devo Menos 19 Para o banco O banco te deve 19 reais Obviamente Ok Tá A gente pode tirar Isso da tela Bah Imagina Imagina A Nintendo Processando O Elon Musk Foda-se Caralho Bitch Eu posso ir só comendo Miojo Melon Musk Melon Musk Caralho O Vitinho Abriu a live E agora A gente vai fazer A raid Para eu poder Jantar Que eu quero Fazer Uma massa Massa Agora Elon Musk Compra A Nintendo E lança Mario Galaxy Versão Live Action Imagina Jogar Mario Galaxy Em realidade Virtual Em primeira Pessoa Alguém Faz esse Mod Mas então Tá Gente Ventinho Está ao vivo E a gente Vai ir Para lá Agora Quem Foi Da última Vez Sabe Que a live Do Vitinho É uma Delicinha De Participar Assim como O Vitinho Em pessoa É uma Delicinha Também E a Florencia Também É só Delícias Nessa live Então Fiquem Gente É muito Bom É muito Gostoso Eu vou Eu vou Abrir ela No celular E eu vou Levar Para a Cozinha Para eu Assistir Enquanto Estou Fazendo Minha Janta Quem Não quiser Ficar Na live Também Não tem Problema Eu só Peço Que Todo mundo Venha Conosco Na Ride E Dê Pelo Menos Um Oi Um Boa Noite Um Cheiro Para o Povitinho Pafololência Pafololência Então Estamos encerrando Gente Muito Obrigado A todo Mundo Que Assistiu A live Te mandei Um negócio No zap Olha lá Por favor Agora Me dá um zap O que Isso Quer Dizer Ah 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 Não sei Não sei Tá gente Muito Muito obrigado A todo mundo Que assistiu A live Muito obrigado Quem participou No chat E quem não Participou No chat Também Muito obrigado Só por Estar aí Curtindo a vibe É massa Também Um agradecimento Especial Então a Dani E a Hannah Que Arremessaram Beats Para cima De mim Muito obrigado Eu amo Vocês Do fundo Do meu coração Obrigado Por me Darem dinheiro O Ed Mandou Foto Do pau Ele Mandou Foto Do pau Isso aqui É normal E agora Então Vamos fazer A raid No vitinho Vamos lá Olha Que coisa linda Essas duas pessoas Que eu amo tanto Então tá gente Quando a gente chegar lá Eu quero todo mundo Mandando no chat Um bençavô Todo mundo Pedindo bençavô Tá Então vamos lá Vamos iniciar Essa raid Aí ó Todos Juntem-se A nós Juntem-se A nós Aí ó Entrem 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 Na raid Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então tá gente Tamo indo Pro vitinho Quero todo mundo Mandando um bençavô Quando a gente chegar lá Vamos lá Uma boa noite a todos Um beijo Até quinta